É que pra gente se incomodar, não precisa a gente acordar muito cedo. Tava eu na rua, fazendo a minha caminhadinha, bem tranquilinho, sem incomodar ninguém, porque eu não incomodo ninguém, que é pra ninguém me incomodar. Chega uma véia, me para, filho, me diz uma coisa, como é que eu faço pra ir pro cemitério, jardim da saudade? Eu falei, ué, morre. Tem que ter paciência. A gente vai ficando véia e vai perdendo a paciência. Aliás, quanto tempo faz que vocês não veem uma criança com o nome de vocês? É porque nós temos ficando véia. Hoje em dia a gente tem nas mãos um aparelhinho, esse aparelhinho que tu tá pegando na mão aí, que tem acesso a todo o conhecimento do planeta. E as pessoas usam esse aparelho pra quê? Pra fazer fofoca e discutir com gente estranha. Não, tem que mandar rachar uma lenha. E a minha sogra me telefonou com esse mesmo aparelhinho. Meu velho, tô te ligando pra te avisar que eu consegui, depois de tantos anos, tirar a minha carteira de habilitação de materista. Agora eu tô habilitada. Eu digo, meu Deus do céu, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, eu tô te falando só pra tu cuidar um pouco mais quando for atravessar a rua. É a vida, é a vida. Dizia a minha querida mãe que o que vem fácil, vai fácil. Menos barriga e papada, né? Cheguei em casa da minha caminhada, falei pra minha mulher, mulher, tô a apavorar. Recebi umas balas de revólver e uma carta ameaçadora escrita em árabe. Dizia ela, credo, é o que tava na mesa? Eu digo, sim. Seja bobo, rapaz. Aquilo é supositório. E a carta é escrita do médico pra receita dos teus remédios. Aí eu falei pra ela assim, mulher, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Qual é que tu quer? Primeiro. Sabe, me dê primeiro. A notícia ruim. A notícia ruim é que, como voltou a normalidade do meu trabalho, eu vou ficar dez dias fora de casa. Ela falou, tá, agora conta a notícia ruim. Nunca se esqueça que se os covardes que inventam as guerras tivessem que ir pras guerras, não haveriam guerras. Então vamos lutar constantemente pela paz e harmonia nesse planeta velho que tá tão bagunçado. muita gente pergunta se tu tá bem, mas pouca gente realmente se importa com a resposta. Faça a diferença na vida das pessoas. Se não puder fazer o bem, não faça nada. porque de gente mal intencionada o mundo velho já tá muito carregado e a gente precisa de pessoas que incentivem os outros, que deem a mão pro irmão, que puxe a gente pra frente e erga a pessoa pro alto e não pra desanimar as pessoas, pra desencorajá-las. Eu faço o que posso com a minha modesta arte, espalhando humor e amor pra vocês. Deus abençoe cada um. Vamos rir, vamos rir porque a vida é boa demais e a gente tem que viver enquanto tá vivo, porque a morte é uma coisa que acaba com a vida das pessoas, não é mesmo? Deus abençoe todos. Muita vida, muita vida nos seus dias. Jajoo, jajoo, jajoo.